Vamos mais além, ao imo, a alma, respeito é pra quem tem humildade e rezala E ser um bom malandro não é se aproveitar, não, é saber chegar, sair, diferenciar E ser um bom malandro não é se aproveitar, é saber chegar, sair, diferenciar E o meu bonde chega, atraindo a multidão, abalando estrutura, acelerando o coração Sabe a diferença entre o certo e o errado, ser conhecedor de quem anda do seu lado Não te esmereci ninguém, nem força simpatia, ninguém chorou teu choro, nem notou sua correria Eu sou bem seleto, se o assunto é amizade, conheço teu defeito, exalto a claridade O ódio é se deparado, vamos mano bem baloso, que anda de salto alto e achando que é cabuloso Mas não entende nada sobre a vida, ou talvez a fé se vê, ou faz-me irritar o malandro voltar de ré Então vamos brindar pra quem tá se matando assim, dia após dia conquistando seu din-din Dia após dia conquistando seu din-din Tchau 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 Tchau